O vereador Gustavo Peta do PCdoB protocolou o requerimento número 2270 que solicita ao prefeito informações sobre a contratação de professores de apoio e professores substitutos nas unidades de ensino fundamental. São informações relacionadas a professores adjuntos, professores substitutos, porque na verdade o que nós temos percebido é que muitos desses professores na prática viraram professores titulares por conta do déficit de professores titulares. Então isso acaba provocando uma ausência do professor substituto e isso causa muitos problemas. Vou dizer um exemplo, o professor falta por algum problema, algum imprevisto de saúde, os alunos são obrigados a voltar para suas respectivas casas. Então não há, na maioria das unidades escolares, um professor pelo menos substituto para fazer esse tipo de reparo caso haja algum imprevisto, algum transtorno. Então os alunos hoje que por acaso chegam na escola e faltam professor, eles são obrigados a perder o dia letivo. Então é uma pergunta de por que não há a contratação desses novos professores, se há previsão para corrigir essa dificuldade que as escolas estão enfrentando e principalmente os alunos, os pais que enfrentam essa dificuldade no dia a dia. Um outro problema na rede de ensino também foi identificado pelo vereador que protocolou no requerimento 2.271 a solicitação de informações sobre a distribuição de salas na rede municipal de educação. Nós queremos mais informações. Eu como presidente da comissão de educação, a gente tem ouvido relatos de muito conflito entre a rede estadual e a municipal. Porque o ensino fundamental, ele é de responsabilidade tanto da rede estadual como a municipal. Então a rede municipal muitas vezes diz que a rede estadual está com salas mais vazias e a rede municipal lotada. A rede estadual acusa a rede municipal de não construir novas salas e novas escolas. Então a gente está buscando informações tanto da rede estadual como da municipal para ter um diagnóstico melhor para fazer a fiscalização e a cobrança da necessidade em algumas regiões da construção de novas salas ou de novas escolas. Principalmente na região do Campo Grande e na região sul, ali em torno de Viracopos, chegando até o Parque Osiel, há também um déficit de salas e de escolas que a gente precisa reivindicar a construção de novas unidades. A distribuição de salas de aula, tanto como espaço físico, quanto de alunos, é necessária. O parlamentar explica o motivo desse pedido. Saber o número de salas, se há planejamento para a construção de novas salas ou de construção de novas escolas, diante da superlotação que existe em alguns bairros aqui de Campinas.